Amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal sobre o Siné Nascimento. Boa tarde, Rian. Boa tarde. Meus amores, pra quem não sabe o que fazer aí com o caroço da jaca, né? Geralmente todo mundo joga no lixo, né, Rian? Vou dizer uma coisa, não façam isso. Gente, ele é muito bom pra nossa saúde, assim, a saúde do nosso corpo. Tem 10 benefícios aí muito bacanas. Um deles é que combate anemia. É ótimo pro crescimento do nosso cabelo, né? Só esses aí, pra mim, já me basta, porque eu tô precisando. Então, gente, aqui eu tenho os caroços. Eu peguei essa parte aqui, assei no forno. Coloquei nessa forminha aqui de alumínio. Levei por 40 minutinhos aqui no forno. Ele ficou torradinho. O que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer uma farinha, né? Farinha aí útil pra você colocar na sua vitamina, né? Pra você colocar até na sua comidinha mesmo, já um pouquinho ali por cima, né? No mingauzinho. É vitamina pura. Outra parte, eu cozinhei. A gente coloca, né, uns 15 minutinhos ali na panela de pressão. Então, fica super macio. O meu ficou assim, meio al dente, porque eu cozei ele sem a pressão, né? Só coloquei. Então, ó. Mas mesmo assim, ficou super macio. A gente pode tá triturando ele aqui. Um pouquinho de leite também. A gente pode fazer uma sopa, jogar dentro da sopa. A gente pode bater ele, fazer um caldinho de frango. Pode pegar ele do jeito que tá aqui. Colocar na salada, né? Aquela saladinha de macarrão, aquela saladinha. Qualquer tipo de salada, gente. E é muito gostoso. Até assim, né, Rian? Uhum. Eu cojei aqui um pouquinho de sal e ficou assim, maravilhoso. Então, pessoal, esses aqui eu vou descascar, gente. Eu tava aqui descascando. Parece que eu tô tirando assim as casquinhas de ovo, de ovo, né, Rhi? Ó, é super fácil. Porque... Ui! É tão fácil que voou. Porque tá bem, ó. Ó, gente, sai facinho. Essa... Ela tem duas pelezinhas, na verdade, né, Rhi? Essa primeira e essa aqui, essa contorrou, mas ela também solta, ó. Solta assim, essas partezinhas. Aí a gente vai limpar, né, ó. Tá vendo? Facinho. Aí depois eu vou bater, vou dar uma quebradinha neles e vou triturar. Ou no triturador, se você tiver, ou no liquidificador, né? E se você também quiser deixar assim, esses pedacinhos crocantes, que é tipo um amendoinzinho, né, Rhi? É, petiscozinho. É, exatamente. Pode quebrar aí e tá aí, jogando, ter a sua criatividade aí. Então, olha, já tá quebrando, ó, tá vendo? As amendozinhas. Então, é isso, eu vou dar, vou fazer uma farinha, né, vou mostrar pra vocês como fazer, sem contar que é maravilhoso. Então, é isso, gente, eu vou descascar ele aqui, vou triturar, vou mostrar pra vocês e protege mesmo contra a anemia. Então, eu tenho aqui dez benefícios. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, né, e pro vídeo não está muito longo. Então, ó, primeiro, só pra vocês terem uma ideia, ó, é uma excelente fonte de vitaminas A, B e C, né? Aqui, ó, o cinco já promove a circulação sanguínea, saudável, que é extremamente importante para um bom crescimento capilar, né? E o seis, sobre a anemia, ó, aqui, ó, o caroço da jaca combate a anemia porque ele vem carregado de vitaminas A, C, E, K, ácido potênico, cobre, magnésio, né? E, então, é isso aí, ó, que são necessários aí pra formação de glóbulos sanguíneos. Então, eu vou deixar tudo bonitinho, explicadinho na descrição do vídeo. E vamos, então, aqui, preparar a nossa farinha. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu só vou terminar aqui, tá bom? Gostei. Então, meus amores, ó, eu descasquei tudo, né, dei uma quebradinha aqui com o meu pilãozinho, né, e vou triturar aqui no liquidificador, gente. Se vocês tiverem um triturador, mas é bom dar uma quebradinha antes pra não correr o risco, né, de prejudicar aí o seu liquidificador. Agora eu vou dar uma batidinha nessa mistura aqui e mostro pra vocês, tá bom? Sim. Então, meus amores, ó, ficou bem trituradinha. E se você preferir, que quiser ela mais fininha, né, e dar uma peneiradinha, ó, ficou bonitinha. Pra mim já tava boa assim, né? Mas só pra mostrar pra vocês como triturou bastante, ó. Tá saindo aqui um pozinho, né, Rinha? Mas, e o cheirinho, o cheirinho bom, gente, tá parecendo meio que foi entorrado mesmo, assim, aquele cheirinho maravilhoso. Então, olha, gente, só pra mostrar pra vocês como fica. E nem isso aqui eu não vou jogar fora, que isso aqui eu vou usar. Agora, depois que eu descobri esses benefícios, né, Rinha, esses dias, Rinha, tava rindo de mim, que o vizinho chegou com a jaca, eu já mandei um tapoezinho pra lá, pra guardar sementes pra mim. Sim. Não vai perder nada. Olha, gente, que maravilha, né? Olha, tá parecendo assim, uma farinhazinha de rosca, né, Rinha? E um cheirinho muito agradável. Então, é isso, pode ser consumido diretamente, como eu disse, que é rico em fibras, só pegar aqui essa amendoazinha, comer. Os meninos tavam até comendo ali, o Felipe comeu, hum, tem gostinho de batata. Gostou? Você também gostou, não foi, Rinha? Cada um tem uma definição. O Rinha já disse que tinha um gostinho de feijão. Porque você cozinha o feijão ali sem nada, né, Rinha? Gente, isso também tem gordura dietética, previne até o câncer do corpo, gente. Então, é tudo de bom. Rico em fibras, previne muita coisa. Vou deixar no bloquinho, olha, são 10 benefícios. É porque se eu for falar tudo aqui, né, Rinha, o bloquinho, assim, o vídeo vai ficar um pouco bem. Vai estar na descrição. Mas vou deixar passo a passo lá pra vocês. Então, vamos lá, ler pra vocês verem que são diquinhas muito boas e que, assim, por uma coisa que a gente... Valiosos. Valiosos, que a gente não daria nada por um carocinho da jaca que tem tantos benefícios, né, pra nossa saúde. Uma coisa, né, barata, simples, que você ia jogar no lixo. Não faça mais isso. Então, essa é a minha diquinha, a gente vai consumir ele cozidinho. Tá aqui cozido, né, delicioso. Pode ser mais molinho, eu deixei mais al dente, mas pode ser bem cozidinho na pressão por 15 minutinhos pra fazer aí sopa, mingaus, bolo. Sabia que tem bolo de carocinho e de jaca também? Até bolo, gente. Nem eu sabia. E essa farinha aqui, gente, ó, pra anemia, viu? Então, se você tem aí problemas de anemia... Comendo arrozinho. É, exatamente, pras crianças. Essa farinha aqui salva vidas, viu? Então, é isso. Vou deixar tudo lá pra vocês. Se inscreva aí, se não for inscrito. Deixa o seu joinha aí, se chegou até o final do vídeo, né? E é uma dica importantíssima aí que vocês vão levar pra vida, tá bom? Olha, fica com essa maravilha de farinha. Super nutritiva, em fibras, em tudo, que é ótimo pra anemia. E voltamos em breve com mais diquinhas. Beijinhos, amores. Fui!